Se você é empresário nos ramos de maquinismo, ferragens, tintas ou materiais elétricos, acompanhe os esclarecimentos que o presidente do Sinditiba traz para você, senhor Luiz Faisano Neto. O sindicato foi fundado em 1958, teve vários presidentes ilustres e representa quatro categorias. A categoria de maquinismo, ferragens, tintas e materiais elétricos de Curitiba. A fusão das quatro coleiras em busca de um aperfeiçoamento do comerciante e do balconista ou do comerciário a ele pertencente. Certo. E quais os principais serviços hoje que o Sinditiba oferece? Seriam as negociações salariais, fazer a parte de orientação, orientação trabalhista, orientação fiscal. Nós estamos colocando agora no site, a partir de 1º de setembro, a máquina de cupom fiscal, a nota fiscal eletrônica, explicar para que ela veio e para que ela serve, orientando o comerciante para que ele não caia em erro e seja penalizado pelo fisco. Nós estamos solicitando às empresas que fazem parte do sistema Sinditiba que nos procurem, para se associarem, porque existe uma diferença entre o pessoal que é filiado e o pessoal que é associado. O pessoal que é filiado é compulsório, ele recolhe o imposto sindical todo começo de ano. E o pessoal associado vai lá participar, vai dar um pouco de si para a coletividade, para o segmento do nosso campo. Essa parceria entre ShopTour, Sistema Fê Comércio, Sesc e Senac possibilita novas informações para você, espectador. E se ficou alguma dúvida em relação ao Sinditiba, você pode ligar no 3323 7735.